Ultimamente nós tivemos guerra na Ucrânia, reduzindo oferta de fontes de energia, fertilizantes e alimentos. Lockdown na China, quebrando cadeias de suprimento, mantendo navios parados na costa e aumentando o custo de transporte e quebrando mais uma vez várias cadeias de suprimentos. Vários sinais de desaceleração da economia americana, redução de lucro em alguns casos, até curvas de crescimento acelerado que foram revertidas de resultados de empresas americanas. Tudo isso levou a uma reprecificação generalizada no mercado de ativos. Mais inflação, mais juros e isso aqui significa criptomoedas passando por ajustes gigantescos, empresas de grande crescimento, particularmente empresas de tecnologia nos Estados Unidos, tendo ajustes de preço também enormes e e aí os clientes naturalmente ficam ansiosos. A grande questão é o que é oportunidade e o que é a Arapuca nesse mercado de preços muito mais baixos. E é exatamente o que a minha palestra falando sobre como olhar para o cenário global e como trazer isso para o Brasil, que tem suas particularidades, eleição por aí, também preocupação inflação, preocupação fiscal. Enfim, como é que a gente coloca isso tudo e separa o que é uma grande oportunidade de ativos que foram punidos injustamente e ficaram muito baratos e o que são as Arapucas, ativos no qual, nesse cenário de mais inflação, mais juros, ainda vão cair bastante de preço. Espero ter a chance de ajudar você a ajudar os seus clientes a separar o joio do trigo.